Galera, vamo retomar, caiu, deslubiu, mas tamo de volta, vou voltar pra partida, é bom que eu pego aquele machado, se bem que agora o machado deve parar de matar, né? Pois é, eu acho que vai parar mesmo. Ó, mas eu devo ter como comprar a N, a K, sei lá. What the fuck? Nossa. Porra, tava demorando pra essa internet dar uma piscada, velho. Até tô dando uma olhada aqui, ver se eu achei mais um sininho daqueles. Pode crer, eu cheguei, tô te observando aqui. Aham. Bom, vou passar o round aqui pra você voltar logo. Não. Ligou. É que eu solto abaixo. Opa! Olha isso, ele tava dourado, hein? Não é? Bom, foram até os sininhos, não deu nenhuma mensagem. Pois é. Ó, cadê os homens? Deixa eu virar o jogo round aqui pra ti. Aí, nasci. Nossa, nasci com um revólver horrível. Pega, pega a K. Pega a K aqui, ó. Verdade. Pega aqui, ó. Onde eu tô? Ó, pro outro lado, pro outro lado. Não, eu pego a K-12. Tem a outra cá, tá, beleza. Eu vou pegar um shiflexinho aqui, ó. Os trenóis tão aqui já tão, né? Tal, tal, tal. Tá, então a gente tem que achar os fusíveis. Puts, são os bichos agora. Pois é, logo como eu não tô sem Jugger. Bom, eu vou deixar pra tu matar tudo aqui, ó. Só mira e mata, velho. Mas não dá ponto, essa porra dá? Dá. Dá, tá com double point. Eles vêm de trás também, velho. Eles vêm de tudo que não tem lugar, essas bucetas, velho. Ai, ai. Eu vou comprar o Stamina Up. Pera, por que que eu não comprei? Ah, tá sem energia, talvez? É, se eu não liguei. Tá, tá sem energia. É, liguei aqui agora. Nossa, fui atirar nos seus e explodiu um do meu lado. Pô, o Max Ammo tá aqui. Boa. Pode pegar? Pode pegar. Bom, então a gente tem que tentar fazer o Pekka Punch e partir pra vida. Pois é. Não apareceu sininho, quer dizer, matando o sininho não apareceu nada. Sininho foram três. Talvez tenha até mais um sininho por aí. Eu vou soltar mais um double point aqui pra ti. Já tem zoom por aí? Não. Double point. Pode, de graça. Será que o Machado ainda tá matando, velho? Bom, aproveita os double point aqui primeiro, né? Não, eu tô indo matando no caminho, mas tô indo pra lá. Uhum. Vai morrer. Tá matando ainda, cuzão. Ai, sim. Bom, vou deixar os zombies vivos aqui e você mata eles. Comprar o Speedcaller. Comprar o Speedcaller. Bom, vou lá pegar o Jugerson. Caralho, cuzão, eu tô encantado com esse... Ih, esse mapa tá muito foda, velho. Ó, tô trazendo os zombies tudo aqui pra tu matar, viu? Mano, eu acho que eu vi alguma parada em cima de um rádio que eu vi lá. Vem cima desse pinheiro aí. Vou ver. Mano, esse Machado é OP demais, mano. De graça? Não é? Ah, não é nada, não. É só um bololô de... Deixa eu ver pra cá se tem alguma coisa. Ué, essas bolas... Pra ser perfeita, essas bolas podiam explodir quando a gente atira, hein? Tem um palhaço ali com as bolas de gás, tá ligado? Pô, achei mais um. Ah, nice. Então, de repente, tem mais um. Ele era azulzinho agora. Putz, era o último zombie. Ah, não tem problema. A gente tem que fazer ponto mesmo. Pra lá não vai mais. Opa, esse aqui é um sino? Não. A gente ainda não jogou esse joguinho de atirar aqui, hein? Pois é. Será que jogando esse joguinho aí a gente ganhou um fusível? Pode ser também, hein? Talvez. Mano, esse Machado é muito ridículo de OP, velho. Ainda tá matando, velho. Doze. É, se pai se estragou um pouco o mapa, tá ligado? Ficou muito fácil pra farmar o ponto no início, né? É, é muito fácil pra farmar o ponto, porra. Até um round, deve ser igual o Gavan Knuckles, tá ligado? Vamos botar aí até round 13, matando assim, velho. Ele podia ser até um round de novo só, tava bem de boa. Já tava maravilhoso, exatamente. Tem que pegar uma disminuição. Ó, tão falando aqui tem um fusível do lado de onde a gente leva as renas. Opa, vamos ali olhar. Desse lado aqui, opa, ah, tá andando a power. Nem tinha ligado a energia. Não parece ter fusível nenhum por aqui não, hein? Ah, será que o fuzil são esses powers e a gente vai ligar todos os powers? Não, acho que esse é pro teleporte, é. É, esse é pro teleporte. Pô, é o último zoom de novo, velho. Olha aqui. Cara, tem uma cara de um Zubi dentro do Elec Cherry, velho. Sempre foi assim? Eu acho que sim, velho. Eu nunca reparei isso também não, mas eu acho que sim. Eles não iam fazer isso. Tem umas garrafinhas de Puck também. Mano, tem fusível nenhum aqui, velho. Pois é. Só se os fusíveis só aparecem depois que destrói os... Os sininhos. Uhum. Não sei se tá matando mais... Não, agora não tá mais matando não. Agora duas porradas. Bom, deixa eu trocar esse fachado então. É, eu compro a caixa pra ver como é que é. Peguei a K aqui. Você provavelmente vai regretar me atingir agora, não é? Eu reparo que tem um zumbi de cor... Eu uso a... A... Eita. A cor dos olhos... A cor dos olhos dos zumbis tão diferente. Sim, já me lembrei. Vou matar esse aqui primeiro. Não, a variedade de zumbis é bastante já, né, velho. Tem a porra da mulher do patins. Tem uns zumbis de cores diferentes. Bom, eu deixei um Crowley vivo aqui, ó, C7. Ah, quando a gente dá a facada, ele dá a marcha da nada. Deixa eu comprar uma caixa ali pra ver qual é a caixa. A caixa tá aqui, né? Nope. Eu vou jogar esse joguinho aqui também, mano. Olha essa caixa, cuzão. Olha o que veio de primeira. Eita. Olha aqui, abre a caixa pra tu ver, mano. É pica demais. Bom, deixa eu jogar um joguinho aqui. Bem-vindo ao Galerian Hunters Shooting Gallery, partner. O Galerian Hunters Shooting Gallery, duende. O zumbi se errar, 15 pontos uma arma. Faca 20. E essa outra arma aqui, 25, seria isso? É, tem apareceu um bicho que é diferente e eu não quis atirar nele. Ah, é zumbi. Aham. Apareceu um barulhinho de erro quando eu atiro no zumbi. É, você não pode atirar no zumbi, então. E tu perde o ponto se tu fizer isso. Tá, tu ganhou uma pistola. Understorm. Ué, será que é bom isso? Não sei. Ah, vou pegar no lugar da Regão. Regão eu já conheço, né, cuzão. Cara, eu vou fazer esse joguinho aqui também. Cadê? Onde é que é que faz? É aqui? Aqui, aqui. Encosta numa arma dessa aí. Ah, pô. Então atira só num duende. Eu atirei num monte de zumbi. Aham. É, nessa hora o mouse é melhor, hein. Sim, bem melhor. Tô bem lento pra isso. Meu Deus. Tô fazendo feio aqui. Cara, tem um som muito rápido, velho. É a mesma arma. É a mesma arma. Controle é difícil, velho. Bom, vamos procurar as porra que a gente tem que achar, mano. Sinos. Ali, achei um sininho. Onde? Onde? Boa. Caralho, eles estão cada vez mais escondidos essas porra, hein. Não é? Porra, foram cinco já, né? Foram cinco. Não deu em nada. Nem mensagem deu também. Pois é. Cadê o mapa? Eu não tenho mapa. Tem que ir lá pegar a instrução. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Ver se tem alguma indicação de alguma coisa. Não, ué. Eu não tenho mais mapa, velho. Por que eu não tenho mais mapa? Ah, tem mais um sininho aqui. Oba, nice. Pô, são... Então quantos sinos no total, velho? Já foram seis, velho. Cara, onde é que foram os sininhos, velho? Foi no spawn, um... Tem aqui... No stamina. Aqui um na garagem. Um... Cara, eu acho que é um em cada... Eu acho que é um em cada lugar de power, hein. Será dentro do Jugger tinha algum? Acho que não, né? Esse pá tá faltando lá, hein. Tô aqui procurando. Oba, acho que é cheio. Ah, não. Não é. O que que eu tava vendo? Tinha um lá no mulekik, um no stamina up, tinha um lá nas renas. Tudo numa... Numa sarinha do... De ligar de power, tá ligado? Então pode ser que tenha um pra cá também. Mano, aqui nessas prateleiras tem tanta coisa que se pá tem um fusível aí, hein. Não é? Não é? É, não vi nada por aqui, deixa eu ver aqui por cima, oba, tem mesmo, achou, ali em cima ali da garagem, do lado de garagem, aham, tem mais ainda, cuzão, ó, falta o speedcalling aqui, então, abre o HUD aí, tem três peças que a gente nem viu, velho, pois é, dois fuzis, ah, tinha bateria também, deixa eu pegar a bateria, uma bateria lá na sala eu tô no muro de kick, se eu não me engano, ó, era isso aqui, ó, ué, não tá dando pra eu pegar? Por que que eu não consigo pegar? O que? Essa bateria aqui, ó. É, press and roll to grab battery, mas não tá pegando. Pois é. Ué. Ó, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, dez, acho que tem mais um aqui no speedcalling. Do muro de kick que você achou aqui por perto? Do muro de kick eu achei já. Speedcalling é onde? Se bem, talvez o muro de kick eu achei da outra vez, pode ser que nessa partida eu não tenha atirado lá ainda. Eu não lembro, sei lá, velho. Achei, achei. Achou? No speed? No, no jugger. E esse tava escondidaço. Mano, deve ser uns dez, que esse já foi sete ou oito, né? Foi sete, isso. Tem certeza? Acho que foi oito, acho que em cima da garagem ali foi sete. Aqui, achei mais um, ó. Achei mais um. Bom, então oito ou nove, eu tô achando que aquele tinha sido sete já, velho. Sem zoeira. Tem só nove, então. Olha aqui pra fora. Ó, tô falando aqui que quando pegar a bateria tem que colocar no robô da Transit. Não sei se tem que, né, mas... Tô falando pra fazer isso. Mano, olha pros tetos. Eu achei o do jugger aí dentro. Sim. Eu tô olhando aqui por fora do speedcola, vê se eu acho. O barulho é esse? É o motor do carro tá ligado, velho. O barulho é esse? Eu vou dar mais uma olhada aqui no stamina. Beleza. Opa. Ih, mano. Ah não, é o esquilinho. O que? É o esquilinho, é o esquilinho. Apareceu aqui perto. Eu tava olhando pra um robô aqui. Eu tava olhando pra um robô aqui. Apareceu o Give Money. Nossa, pensei que isso aqui fosse um sininho. É, não vai ter dentro da mesma janela, né? Ah, difícil. Em vez de ir pra essa área aqui das renas, se tem alguma coisa. Eu não olhei, fui pra cá, não. Pra cá tinha o do barquinho aqui. Deixa eu ver se tem por aqui. Por fora. Tem STG aqui. Tem. Mano, quantos sininhos seriam? Pode ser que seja um 10 mesmo, velho. Ah, deixa eu ver se eu tô com sorte nesse cara aqui. Vai ler minha mão. Winner, have some points. Eita, ganhei. Ganhei pra cá, mano. Boa! Isso é foda, tá vendo? Tem mini game. Não, mano. Na moral. Esses caras colachar bateram com a piroca na cara da Treyarch, velho. Bateram com a piroca na cara da Treyarch, mano. É, aqui não tem mais nenhum sininho, não. Aqui eu achei um ali, né? Cismaram com essa roda gigante, velho. Eu não sei porque que a gente não pode pegar bateria, velho. Pois é, isso foi estranho mesmo. Não. Mano, putz, será que dentro do pack-a-punch não tem um sino? Pode ser, vamo lá. Am I underground? Sure looks like I'm underground.